Se deu, vou. Se deu, vou. Depois. Também. Esse cara foi muito bom, tem que ter. Pronto. Conseguiu. Já? Caraca, você ficou muito bom. E hoje, 5 segundos. Caraca, você ficou muito bom. Tá muito bom, lixo. Eita, cássaro matado. Eita. 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 A gente saca a bola, por exemplo, por isso que a gente tá ganhando, tá preso aí. Eu amo isso. Ah, vai mentira que eu vi aquilo. Eita, me explodiu. Meu Deus, o melhor explodir é muito massa. Ah não? Ah, acho que foi novo. Eu achei que foi novo, mano. Ah, não foi não. Caralho, foi novo. Nossa, graça. Gente, ah, é tudo meu mesmo, amor. Só o Bruno viu. Segundo gol. Segundo gol, tá muito bom pelo dia, cara. Pra mim, pelo menos. Eu acho que se vocês jogam esse jogo aqui, esqueci o nome. Rocket League? Se vocês jogam ele, pelo menos o Deus tá me chamando. Ai, medo, medo. Mas eu também jogo um dia. Ai, mas eu espero que você não seja rápido. Não sei, eu não sei. Não sei. Não sei. Mas eu vou fazer o meu primeiro agora. Calma, calma. Ah, quase. Eu não vou usar o meu pinguimão. Mentira, que eu fiz isso. Pronto. Isso. Foi um gol, velho. Foi um gol bom. É do resto que ela fez. É, não, é sério. Não, não. Não, não sendo do time. Ó. Cara, ele quase, que amor aí, velho. Tipo, ele tá quase sendo explodido. É muito bom. Vou lá. Vou lá pro golaço. Vou lá pro golaço. Uuuuh. Ai, vai dar manga. Vou lá pro golaço. Vou ver. Porra. Pega, pega. Vai, 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 vai. Não, não. Entrou no assado. Entrou no assado. Calma. Deixa não, deixa não, deixa não, deixa não. Isso, meu avô. Aqui tá pegado. Aqui tá pegado. Aí, aqui. Até pegado. Certa assim. Ai, quase. Oaté. Não, 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 não. Não, não. O que você vai fazer? A corra! Eita! A bola do bolo! Caralho! Deixa não! Deixa não! Caralho! 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 Acho que a bola... Não! Nossa! Quase! Eu estou com medo! Então, eu vou pegar! Não deixe avançar, eu vou ficar no bolo! Qual é a coisa? Você tem que ver pra caber, né? Mentira, vai avançar! Não! Eu estou com quem era! Só segurar! Só segurar e continua! Não! 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 Não é fácil! Não! o 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